Agora veja só essa situação, um ex-jogador de futebol foi assassinado ontem à noite dentro de uma quadra de futebol no bairro São Vicente, aqui em Itajaí. A repórter Elize Borges está de novo conosco aqui no Balanço Geral para nos trazer mais detalhes sobre essa situação, até porque as imagens circularam nas redes sociais de moradores aqui de Itajaí, não é mesmo, Elize? Quais são os detalhes deste assassinato? Oi, Caleb. É, olha, é verdade, circulou imagens aí pelas redes sociais, né, sobre esse crime que ocorreu aqui no bairro São Vicente ontem à noite, era por volta das 9 horas da noite. Nós estamos aqui no local agora onde tudo aconteceu, a quadra neste momento está fechada e a polícia militar, ela foi acionada ontem, então, para atender um homicídio e também tentativas de homicídio aqui nesse bar onde o Leandro está mostrando. Aqui, o bar que fica anexo ao campo de futebol society, aqui na rua Professora Erotides da Silva. Ao chegar aqui no local, a polícia militar se deparou com um homem de 23 anos, já sem vida. Ele é Rafael da Silva de Almeida, que já jogou pelo Marcílio Dias. Segundo o clube, ele teria passado em 2018, jogado algumas partidas, mas não como titular. Além de Rafael, um outro homem foi baleado. Ele tem 28 anos, está internado. Durante a noite, a PM fez escolta no hospital. Por uma questão de segurança, a polícia militar não divulga o local da internação. Aqui ainda, nesse local da ocorrência, a polícia militar foi informada que um terceiro homem, de 29 anos, havia dado entrada baleado no posto de atendimento do bairro Cordeiros. Segundo testemunhas que estavam aqui, viram tudo, dois homens armados e encapuzados entraram no estabelecimento, correndo em direção ao local onde estavam as vítimas e realizaram diversos disparos de arma de fogo. Relataram ainda que o homem que veio a óbito, ele teria se envolvido em uma briga em uma casa noturna de Itajaí, há cerca de duas semanas. Até o momento, a polícia militar não realizou a prisão de nenhum suspeito. O ex-jogador assassinado tinha passagens policiais por desacato, lesão corporal, apropriação indébita e vias de fato. O homem atingido no braço, de 29 anos, não tem passagens policiais. E o terceiro homem atingido no peito, tem 28 anos, possui passagens policiais por maus tratos à criança. A polícia civil informou que ainda apura o caso, mas não tem pistas. O corpo do ex-jogador vai ser velado a partir das duas horas da tarde, no cemitério do bairro Fazenda, aqui em Itajaí. E olha, a gente tem informações que a família não tem condições de arcar com as despesas do funeral, portanto, essas despesas serão absorvidas pelo próprio cemitério. Caleb, volto com você. Muito obrigado, repórter Lise Borges. Daqui a pouco o Balanço Geral traz mais detalhes sobre essa situação aqui na cidade de Itajaí. E no Cidade Alerta, durante a nossa programação, também mais informações.